E aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Andres e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, guys. Dessa vez eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo de Call of War, já faz tempo que eu não trago Call of War pro canal, não me lembro quando, eu esqueci de ver quantos meses faz que eu não posto. Mas eu vou tá trazendo vídeos de Call of War aqui de volta pro canal, beleza? Não só de Call of War, como de todos os jogos que eu tava trazendo antes, beleza? E mais, certo? Eu vou tá começando aqui galera, com a nova série, uma proposta nova que eu tenho, que é do nível 1 até a ascensão, a gente pode se dizer assim, beleza? Eu vou tá, eu criei uma nova conta pra mim, tô com alto comando por 7 dias, acaba né, daqui a 7 dias infelizmente, e tô com a conta nova aí pra gente tá brincando um pouco, pra eu tá brincando um pouco aqui, e tentar fazer aí, que essa conta de nível 1 entre em ascensão. O que que seria a ascensão galera? Digamos, pegue nível rápido, pegue prestígio rápido, essas coisas. Então, pra começar galera, eu vou tá jogando aí 4 partidas, 2 eu vou tá gravando, vai ser a da Romênia e com o Estados Unidos, que não tá aparecendo aqui, e vou tá trazendo a mais da hora, que eu vou tá gravando, que vai ser essa conquista do Pacífico, com esse símbolo rápido aqui. Por quê? É, eu iria iniciar uma partida de 100 pessoas, só que não dá, porque eu vou tá, em breve, no dia 13, eu vou tá viajando, vou ficar 4 dias fora, e 4 dias fora, pra uma partida de 100 pessoas, não dá certo mesmo. Então, eu prefiro não gravar uma partida de 100 pessoas e jogar essas daqui mesmo, de 22 rápidas, de 50 rápidas, que a gente joga bem. Beleza? E tudo tranquilo, é isso que eu tô querendo por agora. Agora, certo, vamos começar. É, considerem esse episódio, o episódio 0 de uma série de gra... Eita, eu fico apertando o ESC pra sair, velho. É Hertz of Air no fundo, aqui em cima, que eu tô assistindo no YouTube. Então, vamos lá. Ué, o scroll não tava funcionando? Ah, porque ele tava dando dicas ali. Eu queria tá utilizando, galera, o meu membro premium, pra fazer uma partida pra jogar só com vocês do canal. Só que, infelizmente, o premium, tipo, no caso, o premium tá ativo pelos 7 dias, só que você tem que tá nível 11 pra criar novas partidas. Então, eu ainda não posso jogar, não posso criar partidas pra jogar com vocês, pra continuar o projeto que eu tinha de clã, que eu vou tá criando um novo clã, começar do zero, fazer novos processos avaliativos, fazer novas partidas de competição pra vocês entrarem no meu clã, estando prestando atenção em cada movimento que cada pessoa faz, analisando tudo direitinho pra não ter roubo, coisa do tipo, e pra tá dando atenção aí a cada um de vocês que estão no clã, beleza? Pra gente tá fazendo uma partida, por exemplo, clã versus clã justa, e que a gente saia ganhando, certo? Esses serão os meus objetivos pra essa conta. Deixa eu ter que construir coisa na cidade pra dar certo. Então, eu ainda peço aí pra vocês, galera, que se tiver alguém que tenha um membro do alto comando, que me avise, que tenha mais que nível 11, que me avise que eu vou tá precisando aí da sua ajuda pra gente tá fazendo aí os projetos do clã, por exemplo. Eu posso tá falando com essa pessoa, essa pessoa, digamos, que cria uma partida pra mim, que se não me engano pode criar uma partida por mês, você cria uma partida pra mim e aí eu te coloco direto no clã como recompensa. E aí, a partir daí, eu faço os outros testes de entrada no clã, certo? Então, é isso aí, galera. Eu vou tá encerrando esse vídeo por aqui, eu vou tá trazendo mais informações do futuro, eu vou tá trazendo as partidas gravadas pra vocês também, beleza? De Call of War. E é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo que assiste. E vai avisando aí, galera, o que vocês querem que eu grave, tanto de jogo quanto de partida. Eu vi que o cara quer que eu faça um desafio só com infantaria. Pode ser nesse mapa aqui. Pode ser nesse mapa aqui, gostei. Porque não temos nenhum veículo móvel. Temos, na verdade, né? Tem não, só tem antiaéreo e antiaéreo é infantaria. Querendo ou não. Mas eu entendi o seu desafio, cara. Eu entendo que você só quer que eu jogue só com esse tipo de infantaria aqui. Vou tá aceitando o seu desafio, vou tá fazendo ele aqui, beleza? Então é isso aí. Sugestões. Diz aí se você ainda quer continuar vendo Call of War. O que você quer ver de Call of War, beleza? Muito obrigado aí por sua presença e até a próxima. Valeu.